Continuo o monitoramento da passagem do ciclone ainda sem nome, espero que a marinha dê nome a esse ciclone e posso falar para os senhores que está tudo calmo nesse momento onde eu me encontro. E eu me encontro na praia da Plataforma de Pesca, aqui na cidade de Mongaguá, litoral sul do estado de São Paulo. Essa minha visão agora é do lado sul, da onde vão vir os ventos, cujos modelos da previsão já indicam há mais de uma semana esse fenômeno que é o ciclone. Que é um fenômeno raro que deve ser estudado, porque como todos sabem o nosso país, o Brasil, é um país abençoado por Deus e que não tem registros de terremoto, apesar que está tendo uns terremotos lá no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, alguns abalos sísmicos que vêm chamando a atenção na sua repetição. Mas voltando, não temos terremoto, furacão, ciclone, maremoto, então por isso não temos um maior acompanhamento desses acontecimentos. Eu gosto, eu sou de formação, sou engenheiro civil de formação há 30 anos, e como eu já tenho que trabalhar com a previsão do tempo, metrologia, para que eu possa fazer o planejamento das minhas obras, eu utilizo a previsão do tempo como uma ferramenta de trabalho. E por isso, eu tenho essa página, Caraguar Gente, e como eu sou muito observador, eu montei a página e compartilho com vocês. Essa aí é a plataforma de pesca, segundo o Google, é a maior plataforma de pesca da América Latina. E, neste momento, as ondas estão com 1,5m, eu estou na maré alta, né, na maré alta aqui de Mogaguá. E, para amanhã, nesse mesmo horário, a previsão é que essas ondas estejam 3 metros acima. É um acontecimento amanhã que me chama a atenção pelo fato de estarmos na lua cheia. Vai vir a chuva, uma umidade que está vindo da Amazônia, pelo centro, passando por Mato Grosso, pelo interior de São Paulo, e desaguando aqui no mar. Essa é uma água quente, né, uma corrente de ar quente, que vai encontrar com esses ventos frios e vai formar chuva, podendo chover forte em alguns lugares. Mas o modelo alemão, americano e canadense já mostra volumes não tão altos. Mas o vento, ele continua mostrando, principalmente para a região de São Paulo. Pela costa do sudeste de São Paulo, exatamente onde eu estou aqui. Começando por Peruíbe, Itanhaém, Mogaguá, Praia Grande e Santos. Pegando a Baixada Santista e Guarujá. Depois pega São Sebastião. Dá para perceber que o modelo de hoje já mostra que Ilha Bela, mais uma vez, vai favorecer Caraguatatuba. Vai bater no murão de Ilha Bela e vai ir para o Batuba. Porque Caraguatatuba é uma baía, né? E ela é protegida ao sul, sudeste, sul, sudeste, por Ilha Bela e São Sebastião. Então, pessoal, continua que está tudo calmo. Amanhã, essas horas, estarei passando por aqui e deve estar fervendo aqui, ó. Amanhã, eu acredito que o mar vai estar aqui em cima. E as ondas vão estar batendo no teto da plataforma, ou mais. Então, deixa o joinha se você gostou dessa informação. Compartilha. Pode chegar o maior número de pessoas. Inteto.